Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um homem que estava foragido da justiça foi preso pela Polícia Civil de Itapes no fim da tarde da segunda-feira, 10 de setembro. Conforme as informações da Polícia Civil, contra o indivíduo havia uma sentença condenatória pelo crime de homicídio ocorrido no ano de 2005. O indivíduo foi encaminhado ao presídio estadual de Camacuã, onde permanecerá à disposição do judiciário. O indivíduo foi encaminhado ao presídio estadual de Camacuã.